E aí, pessoal, o que eu posso falar do filme Prodig para vocês? Esse é um filme bem interessante, ele foi traduzido como Maldição e Ameaça Invisível, e ambas não têm nada a ver. Ele é, sim, um filme que trata sobre reencarnação, mas até pessoas céticas podem assistir, não tem problema nenhum, é só ter um pouquinho a mente aberta, ele é bem interessante. Infelizmente, ele nos mostra uma coisa bem louca, sabe, que acontece ali no filme e tu fica pensando o que tu faria se fosse tu, sabe, o que tu faria se fosse o teu filho. Então é muito interessante, porque aqui a gente tem a família Bloom que tem um filho prodígio e ele tem heterocromia, isso é uma coisa importante, meio nada a ver, nada a ver com reencarnação também, mas ele tem isso, e aí, isso é esmiuçado ali durante o filme, vamos dizer assim. E eles têm esse filho prodígio, que até então está fazendo muito sucesso na escola, ele é super dotado, eles estão muito felizes, mas algumas coisas estranhas vão acontecendo que vocês vão ver. E aí E aí E aí E aí